Olá pessoal, eu sou o professor Maurício Bezerra de Souza Júnior e esta é uma aula da disciplina Controle e Instrumentação de Processos, EQE 487, uma disciplina do Departamento de Engenharia Química da Escola de Química da UFRJ. Um aviso é que este é um material de aula da disciplina citada do PLE da Escola de Química da UFRJ e que se destina exclusivamente aos alunos da disciplina, sendo proibida a sua reprodução e distribuição. Seu conteúdo é totalmente acadêmico e não tem fins lucrativos. As fontes das figuras e as referências bibliográficas são devidamente citadas ao longo dos slides, quando não há uma citação explícita, porque muitas figuras são de autoria própria. Bem, aqui estão as aulas que foram ministradas até o momento. A aula atual é a aula 12, em que o assunto estabilidade, que foi iniciado na aula 11, é continuado. Vamos tratar também de sintonia de controlador. Então, a gente iniciou na aula 9 o conceito de estabilidade BIBO e o método de avaliação da estabilidade baseado no arranjo de roof. A gente vai retomar esses temas. A aula 11 foi uma aula mais informativa sobre elementos de medida e um pouco de modelagem de atuadores. Mas hoje, então, a gente vai retomar o assunto estabilidade. Eu decidi que os primeiros slides vão reproduzir os slides que a gente já apresentou na aula 10, com dois intuitos. Uma breve revisão e, até para que essa breve revisão coloque o assunto todo da revisão na mesma aula, da estabilidade na mesma aula, e, ao mesmo tempo, para que a gente possa contextualizar melhor o que eu vou apresentar hoje. Não é que vai ser relativamente uma pequena extensão, mas que vai ficar bem mais facilmente compreendida se eu faço essa breve revisão. Então, eu vou passar mais rapidamente pelos slides, porque a gente já viu na aula 10. Por exemplo, o conceito de estabilidade BIBO. BIBO é a abreviatura, o acrônimo, vamos dizer, usando as primeiras letrinhas essa expressão aqui, bounded input, ou seja, entradas limitadas, como degrau, um seno, essa função aqui ilustra uma função que parou no patamar também. Então, essas entradas seriam todas limitadas. Então, o sistema vai ser estável e, para entradas limitadas, a gente tem saídas limitadas, como essa resposta aqui de primeira ordem, essa aqui mais parecida com a de segunda ordem, subamantecida. Então, seriam saídas aqui estáveis. Se, por acaso, tivesse uma resposta que fosse na forma de uma rampa ou na forma de um seno que tivesse amplitude crescente, aí seria instável. Mas como avaliar matematicamente essa estabilidade? Porque vejam que a estabilidade nos interessa totalmente. A gente não pode fechar uma malha com um controlador e instabilizar a malha. Perfeito? Então, é uma situação que deve ser evitada. Então, a gente deve fazer os projetos, as sintomias dos controladores levando em conta essa premissa realmente importante de garantir a estabilidade. Depois que a gente garante a estabilidade é que a gente vai pensar na questão do desempenho do controlador para a malha fechada. Então, a gente precisa ter ferramentas, mecanismos para saber se o sistema vai ser estável ou não. Matematicamente, a nossa base é aquela em que, uma vez que nós estamos trabalhando com sistemas lineares ou linearizados descritos por funções de transferências no domínio de Laplace e que a função de transferência pode ser escrita basicamente como aqui polinômios em S onde a gente vai ter o numerador e o denominador que podem ser fatorados em termos de seus zeros que são as raízes do numerador e polos que são as raízes do denominador a gente já viu no curso de modelagem que as raízes do denominador que são os chamados polos eles vão afetar a resposta daquele sistema para um degrau, por exemplo porque no domínio do tempo aqueles polos, os pezinhos vão aparecer na forma exponencial de PIT então vejam se o PI for, por exemplo, um real positivo quando o tempo for para infinito isso vai para infinito então se as raízes estivessem localizadas nesse eixo aqui real positivo o sistema iria crescer indefinidamente e desta maneira a gente teria um sistema instável se forem raízes complexas a primeira característica é que ela oscila se forem raízes complexas com parte real positiva ou seja, situadas nesse semiplano aqui direito serão então no domínio do tempo obtidas respostas que oscilarão com amplitude crescente de novo instável então essa região direita aqui do semiplano S é uma região que denota instabilidade no domínio do tempo se os polos da função de transferência estiverem localizados aí localizados aí se estiverem localizados do lado de cá no semiplano esquerdo o que acontece? se forem localizadas exatamente sobre o eixo real serão raízes negativas quando o tempo for para infinito elas decarem para zero se elas tiverem parte imaginária diferente de zero forem raízes complexas o que vai acontecer? elas vão se comportar no domínio do tempo com respostas oscilatórias com amplitude decrescente ok? então indicando um comportamento estável essa figura bem típica ela mostra aí nessa região achurada vamos dizer assim a região estável e veja que a gente tem aqui uma fronteira não é pessoal? onde está a fronteira entre a instabilidade e a estabilidade? ora a fronteira é o eixo imaginário o eixo imaginário é uma região de fronteira uma vez que à esquerda dele a gente terá estabilidade e à direita dele instabilidade estabilidade tipicamente para raízes complexas repetindo raízes cuja amplitude raízes cuja resposta no domínio do tempo provoca um comportamento com amplitude decrescente da oscilação e aqui teríamos no semipulano direito amplitude crescente então no limite a gente vai ter amplitude constante então veja se eu tiver n raízes e dessas raízes duas estiverem sobre o eixo imaginário e n menos duas no lado de cá o que vai acontecer? quando o tempo for para infinito todas elas vão decair para zero mas ela vai ficar oscilando continuamente devido às raízes localizadas sobre o eixo imaginário se eu tiver qualquer raiz do semipulano direito o sistema instabiliza então a regra simples é que na região esquerda do plano complexo left hand a gente vai ter a estabilidade aqui qualquer raiz denota instabilidade se eu tiver se eu tiver um par de raízes localizadas sobre o eixo imaginário e as outras no semiplano esquerdo eu vou estar naquela estabilidade ali naquela região limite aquela em que oscila-se com amplitude constante ok? agora como é que eu vou calcular as raízes? porque vocês lembram que a equação característica como é que eu obtenho essa equação característica pessoal? é só a gente lembrar que o denominador das funções de transferência em malha fechada é sempre dado por 1 mais gp gc gf gm ok? se eu tiver o transdutor ele aparece aqui antes da válvula transdutor de corrente de pressão então para calcular os polos eu teria que pegar o denominador igual a 0 por isso eu digo que essa equação é a chamada equação característica aquela que vai dar a característica do meu sistema percebam que legal porque se você pensar naquelas heurísticas que eu fiz para obter os denominadores das funções de transferência em malha fechada eram sempre esses denominadores eram sempre dados pelo produto de todas as funções de transferência do loop somado aqui a 1 então percebe que todas as funções de transferência o processo o controlador a válvula e o elemento de medida contribuirão sobre essa questão de estabilidade então a gente já viu por exemplo que um PI é mais complicado porque ele tende a se tornar a resposta mais oscilatória que se a válvula tiver dinâmicas mais relevantes também contribui para a questão da estabilidade a mesma coisa para o elemento de medida se o processo tiver tempo morto também torna a questão da estabilidade ou seja da possibilidade de se ter instabilidade mais importante então todos aí contribuindo e portanto todos devem ser levados em conta na hora de estudar a estabilidade agora eu teria que montar a equação característica na forma de um polinômio e calcular as raízes mas como a gente já conversou um pouco a gente pode facilmente imaginar um processo de segunda ordem com um controlador PI já viraria terceira ordem se tiver uma válvula de primeira ordem vira quarta ordem se o elemento de medida for também primeira ordem vira quinta ordem então eu teria que calcular cinco raízes da equação característica para cada conjunto de sintonia percebem então a gente não tem regras assim fórmulas fechadas para calcular raízes de polinômios com grau maior do que 3 então justamente por isso a gente tem que começar a estudar alternativas para fazer esse cálculo claro que a gente tem hoje em dia recursos computacionais e pode usar métodos numéricos mas existem outras formas que evitam como a gente vai ver de uma forma de revisão daqui a pouco eu coloquei aqui um exemplo bem para ilustrar isso é um processo controlado por um ter um processo de segunda ordem vejam se esse processo não tivesse um elemento de medida com dinâmica significativa o que é que aconteceria a gente já viu que com esse essa malha fechada aqui se eu não tivesse dinâmica aqui se eu tivesse só um ganho a gente já viu que o aumento do Kc tornaria a resposta oscilatória a gente estudou tudo isso viu que aumentando o Kc a resposta ficava oscilatória a gente diminuiria o offset mas não teria a questão ainda da instabilidade só que se o elemento de medida inclui aqui uma dinâmica mais lenta perdão uma dinâmica mais lenta a gente vai mostrar aqui através de um experimento de simulação que acontece então a gente testou aqui estão os parâmetros da malha do processo o tal 1 o tal 2 e do elemento de medida a gente fez simulações aumentando o ganho fez para 3 6 9 12 então se vocês observarem aqui essa primeira curva que eu estou apontando agora que está na cor azul mostra a resposta para ganho igual a 3 vejam que eu tenho um offset e uma pequena oscilação que diminui para a próxima curva esta que eu estou acompanhando aqui que está na curva vermelha a gente tem a curva azul repetindo tem uma pequena oscilação e a presença de um offset quando eu aumentei o ganho eu continuo tendo um offset porém agora menor mas a resposta ficou mais oscilatória se eu quiser reduzir o offset eu posso ir aumentando o ganho mas aí o que acontece chegou um limite aqui em que a resposta está com uma amplitude bem mais elevada quase que constante por um bom período de tempo se eu ainda insistir em aumentar mais ainda o ganho percebam que a resposta estabilizou então vejam que as componentes que levaram a estabilidade foram um controlador muito enérgico agindo com muita energia para uma malha ali em que eu tinha um processo que era de segunda ordem mas a resposta chegava a ele com a dinâmica de um sistema de primeira ordem então como eu já falei algumas vezes um controlador muito enérgico ele pode estar querendo fazer a variável aumentar e receber uma informação com um certo com um certo atraso vamos dizer não é um tempo morto puro mas com um atraso devido a essa dinâmica de primeira ordem então ele pode por exemplo estar trabalhando em cima de uma informação que eu diria para aumentar a variável controlada mas pode ser que a variável controlada já esteja no caso aumentando então ele pode terminar reforçando esse aumento ok e se ele fizer isso com um ganho muito elevado ele vai reforçar demais e tornar a resposta muito oscilatória então a gente precisa descobrir qual seria o valor de sintonia a partir do qual o sistema estabiliza quando ele passa de amplitudes decrescentes para uma amplitude praticamente constante e depois até para uma amplitude crescente e aí eu não estou lendo tudo vocês podem ler depois os slides mas a ideia é pegar a equação característica e escrevê-la de uma forma polinomial tá certo então normalmente a gente tem os denominadores aqui quando a gente rearruma multiplicando as equações quando eu substituo as funções de transferência quando eu vou ficar com os vários denominadores quando eu os passo todos multiplicando para cá e ao mesmo tempo zero eu consigo escrever nessa forma de um polinômio e aí eu costumo apresentar isso tem alguns autores que dizem analise se todos os coeficientes têm o mesmo sinal vamos combinar o seguinte vamos colocar o A0 positivo tá certo é sempre possível colocar o A0 positivo porque se ele fosse negativo era só multiplicar a equação por menos 1 se ele fosse zero é porque o polinômio tem um grau menor então o A0 sempre pode ser feito positivo então vamos admitir que o A0 é positivo nessa minha análise tá eu até coloquei aqui olha fazendo A0 positivo então o primeiro teste é analisar os coeficientes aqui que eu obtei esse primeiro teste diz que é uma condição necessária para estabilidade que todos os coeficientes então sejam positivos ok isso é necessário se ele passar no primeiro teste ele atender uma condição necessária mas não o suficiente vou ter que ainda fazer o segundo teste agora se ele não atender nem a esse primeiro teste se pelo menos um deles não for positivo aí a gente já diz positivo porque eu digo aqui é maior que é zero claro então o sistema já será instável em malha aberta então o primeiro teste é ver se todos os coeficientes da equação características arrumados daquela maneira se todos são positivos se forem ele passou no teste e a gente vai então montar o arranjo vocês lembram que eu gostei que a gente o arranjo por exemplo ele vai ter sempre N mais 1 linhas onde N é a ordem daquele polinômio então a regra vai ser sempre assim e se esperar um polinômio com esse perdão um arranjo com esse tamanho ele tem uma forma aproximadamente triangular a gente vai arrumando conforme essa disposição a 0 a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 isso porque eu supus aqui um polinômio de ordem ou de grau 7 é claro que muitas vezes o sistema tem ordem menor aí esse arranjo vai ficar menor e eu mostrei a regra de construção para ir obtendo todos esses coeficientes por exemplo d1 vai ser dado por a 1 vezes a 0 menos a 0 vezes a 3 dividido por a 1 d2 é a 1 vezes a 4 menos a 0 vezes a 5 dividido por a 1 e assim por diante naturalmente o polinômio vai o arranjo vai ficando com essa aparência aqui aproximadamente triangular a gente já viu isso na outra aula eu coloquei todos os coeficientes fiz questão de fazer esses cálculos dos coeficientes junto com vocês na aula síncrona para vocês entenderem a regra de formação e a ideia é depois que você monta esse arranjo você analisa os elementos da primeira coluna esse foi um trabalho feito por Roof em 1905 porque a partir dos sinais ele pôde verificar se o sistema vai apresentar raízes positivas ou não então o que ele percebeu aqui se todos os coeficientes aqui dessa primeira coluna resultarem positivos positivos então é uma condição necessária e agora suficiente para se garantir a estabilidade ok se tiver mudanças de sinal aqui a gente vai ter então raízes com parte real positiva e o número de raízes com parte real positiva será justamente o número igual ao número de mudanças de sinal dessa primeira coluna aqui destacada em vermelho agora eu mostrei para vocês que tem um caso especial que eu chamei de regra adicional essa regra adicional pessoal é para quando eu não estou por exemplo eu destaquei ali o que acontece se eu estou no semiplano esquerdo ou se eu estou no semiplano direito mas e se eu tiver raízes sobre o eixo imaginário é isso que essa regra adicional diz vocês podem ler depois com calma mas mostrando aqui o que ele diz ele diz que os elementos da enésima linha então por exemplo aqui seria o F1 vão ficar iguais a zero se eu tiver raízes sobre o eixo imaginário ok se perdão aqui olha se o par de raízes se encontrar sobre o eixo imaginário estando as raízes do PEC distantes da origem claro que isso vai acontecer porque elas são complexas conjugadas então vai ter um em cima e outro embaixo ali no ponto de vista do eixo complexo no eixo imaginário vai ter um mais 5i e um menos 5i por exemplo se fosse essa magnitude então elas estão aqui distantes da origem e todas as outras estariam no semiplano esquerdo nesse caso os elementos da enésima linha desaparecerão ou seja serão iguais a zero e nenhum dos elementos da linha precedente desaparecerá então a localização de raízes aqui distantes que seria mais ou menos eu falei 5 por exemplo mas é mais ou menos ômega i onde ômega é a própria frequência de oscilação então eu consigo calcular o par de raízes através desse polinômio onde c e d são obtidos do arranjo então são os elementos do arranjo que figuram ou seja que aparecem na linha n-1 contados da esquerda para a direita respectivamente então o f1 seria igual a zero eu pegaria aqui o e1 e o e2 neste exemplo que tem esse tamanho aqui de oito linhas e aí com isso esse aqui seria se a gente usar a notação das equações c e d então a gente tiraria aqui o c e aqui o d com isso eu calculo a localização do par de raízes e essa magnitude vai ser a própria frequência de oscilação tá então como esse texto aqui diz a regra se aplica a situação em que tem raízes em que há raízes no eixo imaginário que é a fronteira da estabilidade e todas as outras estão no semiplano esquerdo meio que recapitulo o que eu já falei então neste caso o sistema vai oscilar com amplitude constante nem decrescente que seria estável nem decrescente que seria instável seria um sistema que ia ficar com oscilação sustentada indefinidamente então esse valor de ganho ele é chamado de ganho último ou ganho limite ou ganho crítico às vezes eu tentei colocar assim por extenso que a ser último às vezes a gente abrevia alguns autores no Brasil não chamam último são crítico ou limite como eu coloquei aqui então assim mas eu peço para vocês terem uma flexibilidade porque dependendo do livro ele muda um pouquinho essa nomenclatura e uma última coisa é que às vezes eu abrevio então quando tem o LT é a mesma coisa que o último agora então o valor do ganho calculado com esta regra é que valerá ao ganho último e o período e a frequência sobrou um parêntese desta oscilação sustentada aqui tem uma má redaçãozinha que eu posso já resolver na hora aqui com vocês que é assim eu não sei que slide era aquele deixa eu olhar aqui desculpa mas assim a gente vai resolver isso aqui em conjunto já é claro quando eu mandar os slides para vocês eu vou já mandar corrigir mas que eu quero chamar a atenção assim o valor do ganho do controlador calculado com esta regra equivale ao ganho último que pode ser chamado limite ou crítico e o período aí eu posso colocar um parêntese aqui porque se você obtém um período você obtém a frequência tá certo? então era isso que eu queria dizer faltou ou eu tiraria o parêntese ou eu coloco o parêntese como eu coloquei ali mas aí eu preferi colocar para a concordância também ficar correta e o período desta oscilação sustentada vai ser também chamado de período último ok? o que é que eu tinha dito para vocês? que a frequência a frequência de oscilação a frequência de oscilação a gente calculava pela própria localização mas acontece que com a frequência a gente obtém o período porque uma vai ser obtida com o inverso da outra então a frequência última é igual a 2π sobre o período último ok? então eles estão amarrados é claro que para valores menores de ganho do que o ganho último a gente vai ter uma resposta estável e maiores a gente vai ter uma resposta instável e como eu falei agora há pouco os valores obtidos aqui permitirão o cálculo da frequência em consequência do período outra coisa que eu deveria corrigir é que o u não tem mais trema mas isso aí a gente corrige depois então um exemplo eu voltei aquele mesmo exemplo está certo? e a gente já vinha analisando o que acontece quando a gente monta o arranjo de Roof a gente vai ter que na enésima linha ou seja na terceira linha já que é um polinômio de grau 3 o B1 é igual a 0 então com isso pela própria equação a gente obtém que o valor de Kc que satisfaz isso é 10 que é o próprio Kc e aí eu poderia substituir 10 aqui ficaria então o C que seria 1 e o D naquela equação seria 11 e aí com isso a gente substitui na equação e calcula que o par de raízes vai ser mais ou menos raiz que seria S ao quadrado igual a menos 11 então S é igual a mais ou menos raiz de 11i essa magnitude raiz de 11 aqui é a própria frequência de oscilação e com a frequência eu obtenho o período e 2pi sobre a frequência última vai me dar o período tudo bem então com isso a gente fez uma revisão da aula passada tem uma questão que vocês devem ter visto que é assim porque como eu montei na forma de um polinômio vocês poderiam pensar e quando tem tempo o tempo o tempo é uma exponencial então nesse caso a gente usa aproximações claro que o resultado vai ser também aproximado então existe uma aproximação que ela justamente tenta aproximar é uma aproximação de par de mas ela tenta aproximar esse termo exponencial então ela é dada por essa razão aqui dentro de polinômio está vendo 1 menos teta sobre 2S e 1 mais teta sobre 2S em princípio se você fizer a divisão longa desse numerador desse denominador vai dar aqui uma série com infinitos termos cujos primeiros termos equivalem a série de telo da exponencial então por isso que essa é uma aproximação aceita embora que existem aproximações existam aproximações ainda melhores mas aí você teria que usar graus maiores tanto no numerador e no denominador que ficariam cada vez mais complexas resumo da ópera toda vez que você precisar estudar um método como baseado no arranjo de Ruf para um sistema que tem tempo morto você vai precisar fazer essa aproximação de par de então é muito comum na hora da prova o aluno dizer professor como é que é a aproximação de par de eu não me lembro então veja como ela é simples é 1 menos o tempo morto dividido por 2S sobre 1 mais o tempo morto dividido por 2S é chamada aproximação de par de de primeira ordem já que são polinômios de primeira ordem que estão envolvidos aqui nessa razão bem o que a gente vai ver de novo agora é um método que é chamado método da substituição direta às vezes eu até abrevio aqui esse método é uma abreviatura que eu adotei chamado MSD mas assim ele é como o próprio nome diz você não precisaria fazer todo o arranjo se você quiser saber só o arranjo você pode usar para um dado ganho por exemplo para saber se o sistema é estável ou não porque aí você vai montar para um dado ganho ver ali se a primeira coluna é toda positiva ou não mas o outro caminho é usar aquela regra adicional para calcular pelo arranjo diretamente o ganho último e o período último mas eu posso usar esse método da substituição direta se eu quiser calcular só essas condições e limites ou seja o ganho último e a frequência última então como é que eu faço ora vejam bem se a gente está admitindo que existe existem raízes localizadas sobre o eixo imaginário para um valor de ganho igual ao ganho último então essas raízes devem satisfazer a equação característica entendeu então eu vou pegar a equação que seria s igual a ômega ao último vezes i que eu já falei para vocês que a raiz sobre o eixo imaginário ela vai ter essa própria definição a frequência vezes i é uma das raízes a outra é menos i vezes ômega já que é um par mas aí se essa raiz atende ela deve satisfazer a equação característica então eu pego isso aqui e substituo na equação característica então o que vai acontecer eu vou calcular a frequência última e eu vou admitir que o valor de ganho vai ser o próprio ganho último agora alguém pode perguntar e se não tiver ganho último se for um sistema que não tenha ganho último não tenha essa condição última um sistema que não estabilize o que vai acontecer você vai obter um resultado inconsistente o resultado inconsistente é que você vai obter que a frequência última vai ser zero que é a solução matematicamente chamada de trivial e aí como é que teu sistema ia estar oscilando na suposição que você admite é que ele tem raízes sobre o eixo imaginário então ele estaria oscilando com essa frequência em uma amplitude constante se a sua suposição é essa ele não poderia estar oscilando com uma frequência que seria igual a zero a frequência teria que ser não nula então esse resultado seria inconsistente então ou seja a ideia é substituir se você obtiver uma frequência frequência não nula é porque o resultado deu consistente se a única solução possível for atrivial o resultado não satisfaria digamos assim a natureza física do problema de um sistema oscilando com uma amplitude constante e frequência não nula então vejam voltei para aquele mesmo exemplo peguei a equação característica o que é que eu vou ter que substituir eu vou ter que substituir S por ômega último vezes I então aqui vai ficar ômega último vezes I ao cubo ômega último vezes I ao quadrado ômega último e o Kc seria no ganho último ok isso só aconteceria no ganho último não é verdade? então aqui a gente tem que se lembrar que I a terceira é menos I e I ao quadrado é menos 1 e aí com isso a gente fica com essa equação aí vocês podem se perguntar mas como é que eu vou fazer eu tenho uma equação e duas incógnitas ganho último e frequência último como é que eu vou resolver nesta situação eu tenho menos equações do que incógnitas acontece que esse é um número complexo ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária para ele ser igual a zero é preciso que tanto a parte real quanto a parte imaginária sejam iguais a zero então se eu pegar a parte real dele e fizer igual a zero e a parte imaginária é igual a zero eu vou passar a ter duas equações e como eu tenho portanto as duas incógnitas a determinar eu vou conseguir resolver então olha eu vou ter aqui um número complexo para ele ser igual a zero a parte real A teria que ser igual a zero e a parte B teria que ser igual a zero então a gente vê quem é a parte real ali naquele exemplo tudo que não tem I igual a zero e a parte imaginária a gente igual a zero também ok e com isso perdão isso perfeito estava só checando os números e aí quando a gente a gente tem essas duas equações vejam que essa segunda equação aqui depende só do ômega último então se eu coloco ômega último em evidência eu teria aqui duas possibilidades ômega último igual a zero que é a solução chamada de trivial que não faz sentido esse problema ela não é a solução que explica o sistema oscilando com uma frequência não nula então esse termo entre conceitos é que teria que ser igual a zero igualando-o a zero eu calculo as duas raízes aqui mas a raiz com significado físico é a raiz positiva vejam que deu o mesmo resultado que a gente tinha obtido pelo método baseado no arranjo de Ruff que seria desesperado a gente está tratando do mesmo sistema e vendo um método alternativo você pode usar um ou outro ok então agora você pode pegar a frequência última substituir aqui e calcular o ganho último e aí você calculou o ganho último então o método da substituição direta ele é fácil não é? porque ele consiste em você pegar a equação característica substituir nela o S por ômega último vezes I substituir o Kc por Kc último escrever o número complexo resultante igualar a parte real a zero igualar a parte imaginária a zero e aí você calcula a frequência última como a raiz positiva e com isso você calcula o ganho último então seria digamos mais rápido do que montar o arranjo de Roof é um método então que como o próprio nome diz é mais direto então a gente vai ter esses métodos para trabalhar para o pessoal os métodos do arranjo de Roof e o método da substituição direta é claro que a gente poderia usar outros métodos outro método positivo possível seria o chamado lugar das raízes é um método do lugar das raízes é um método computacional em que a gente calcula o caminho que as raízes fazem no plano complexo quando um parâmetro tipicamente o ganho varia de zero a infinito percebem que é um método tipicamente computacional porque você vai ter que calcular raízes quando elas variam de zero a infinito então e mais assim múltiplas raízes o MATLAB por exemplo ele tem um comando chamado rlocus que vem dessa expressão root locus lugar que é uma expressão latina das raízes então por exemplo nesse sistema aqui percebe a gente tem um sistema que vai dar terceira ordem então o número de ramos que se tem é igual ao número de justamente de raízes então a ideia é que as raízes elas começaram aqui olha pra cá ser igual a zero uma aqui outra aqui e outra aqui e a gente foi calculando aumentando o ganho e calculando então vamos dizer você colocou zero depois você calculou pra ganho um as raízes ganho dois ganho três ganho quatro e foi aumentando assim por diante então o que é que vai acontecer aqui o que vai acontecer aqui é que vai ter se você observar pra valores de ganhos mais baixos eu ainda estava sobre o eixo imaginário então a resposta no início nem oscilava à medida que o ganho foi aumentando eu passei a ter raízes complexas elas passaram a oscilar um ramo está indo pra lá o outro está subindo e o outro está caindo então se você colocasse no MATLAB ele faria de uma forma automática pra você ele iria aumentando os ganhos e calculando as raízes e plotando o caminho que as raízes percorrem então esse valor de ganho aqui onde as raízes estão exatamente sobre o eixo imaginário seria o que? o ganho último entenderam? e os valores de ganho maiores do que o ganho último seriam valores de ganho que tornariam o sistema instável então pra qualquer valor de ganho aqui eu teria instabilidade esse aqui esse ramo ele não está instabilizando mas por esses dois outros sim então aqui eu tenho o ganho último e aqui ganho último e aqui valores de ganho maiores do que o ganho último ok? então se você tivesse por exemplo o plot do MATLAB e você desse clicar aqui e ver qual o valor de ganho pra esse justamente esses pontos onde o eixo imaginário é cruzado onde as raízes estão exatamente sobre o eixo imaginário você tiraria o ganho último pra qualquer valor de ganho menor do que o ganho último o sistema é instável com E pra qualquer valor de ganho maior do que o ganho último o sistema é instável com E a gente não vai se ater muito eu mostrei esse exemplo aqui porque esse é um método mais computacional aqui é por exemplo pra grau 3 mas pra grau 4 e em diante já fica impossível de se fazer sem uma abordagem numérica computacional agora finalmente uma vez que a gente já sabe digamos avaliar essa questão da instabilidade a gente pode pensar em escolher os parâmetros do controlador também pra garantir desempenho e aí pessoal pra aula de hoje eu escolhi esses 3 métodos esses são os nomes dos autores que propuseram os métodos então tem um método devido a Ziegler e Nichols que é um método bem clássico e ainda bastante empregado talvez ele ainda seja o mais empregado não que os controladores estejam exatamente sintonizados por Ziegler e Nichols pois ele é uma espécie de referência digamos ele é uma referência que você deve buscar desempenhos sempre melhores do que ele entendeu Koin e Kuhn é outro método é como se fosse o segundo método em princípio tá pessoal porque vocês vão ver que eles são métodos muito antigões eu mesmo não recomendaria o uso a não ser isso como referência você não deveria usar uma sintomia de digamos assim resultar-se num desempenho pior do que o Ziegler-Nichols ou do Koin e Kuhn e esse outro método que o ITAE já é um método melhorado a gente vai ver o que é o ITAE tá outra abreviatura que vai aparecer mas antes de tudo o que é a sintonia mesmo agora sintonia ou ajusta ou tuning em inglês é você escolher os parâmetros de um P&D é escolher o KC o TAUI e o TAUD a gente já sabe que o KC torna a resposta quando eu aumento o valor de KC mais oscilatória que a diminuição do TAUI torna a resposta mais oscilatória que o TAUD tende a diminuir a oscilação mas que eu tenho que tomar cuidado quando as respostas têm ruído a gente já sabe essas regras gerais o que a gente vai calcular aqui são valores mesmo para aqueles parâmetros agora esse é um assunto assim que rende muito entendeu mas a gente tá num curso até assim num curso tipo PLE é até interessante que quando eu mostrei aquelas aulas lá eu falei que eu tô na aula 12 fazendo uma pausa aqui tô conversando com vocês como numa aula normal não tô dando uma aula aqui pra ser assim a aula definitiva sobre sintonia e que não me permita parar pra conversar com vocês por exemplo eu coloquei ali que a gente tá na 12ª aula eu prevejo que esse curso vai ter cerca de 30 aulas né e é mais ou menos o que a gente espera assim do curso de 60 horas é vejam bem pessoal essas aulas aqui elas ficam com um tempo mais curto porque a gente não precisa necessariamente copiar né como se faz no quadro então não significa que os slides tenham que somar 60 horas é a minha concepção mais ou menos do curso então a minha ideia é fazer cerca de 30 aulas e aí vejam que a gente tá caminhando pra metade do curso que seriam 15 horas até 15 aulas até a primeira prova entenderam então o que que eu tava fazendo essa essa pausa pra dizer que esse assunto a gente mesmo vai explorar de diversas maneiras então por exemplo a gente vai estudar maneiras pra fazer não só a sintonia mas também o projeto porque aqui entra outra coisa também sintonia é escolher sintonia o tuning aquela ideia mesmo que a gente tem de mexer em botões vamos dizer assim pra obter o desempenho desejado hoje em dia você clica mas se você pensar naqueles aparelhos antigos de televisão por exemplo não sei se você chegar a algum aparelho assim em que você realmente mexia nos botões e dava o tuning pra sintonizar sei lá brilho contraste esse tipo de coisa na imagem digamos assim então é claro que a gente faz isso ainda clicando arrastando o mouse por exemplo agora mesmo assim o que eu quero dizer é mais assim a gente vai escolher c tal i tal d isso eu não considero exatamente projeto de controlador porque a gente é como se a gente já estabelecesse a priori que o controlador seria um p um pi ou um pd e a gente vai só escolher os parâmetros percebem isso é um paradigma um padrão que é assim não importa o processo não importa o que eu quero fazer eu chego com a solução e d percebem isso é um padrão assim que em princípio eu acho que não não podemos considerar pelo menos o único ou não necessariamente o melhor porque a ideia é assim o processo é mais importante do que o controle então em princípio a gente tem lá o processo que tem as características que ele tiver de não linearidades acoplamentos as características dele e eu tenho que controlá-lo então a ideia é que eu projete um controlador entendeu e hoje em dia pessoal o projeto de controlador pode ser baseado em modelo então eu projeto de controlador baseado em balanços por exemplo para ter o desempenho que eu queira entenderam então o controle avançado é muito assim então isso sim eu chamo de projeto se o meu projeto resultar num pd beleza porque resultou num controle que é muito usado que é muito conhecido é o carro-chefe dos controladores é realmente o mais empregado ainda com aquela camada mais baixa nos níveis hierárquicos de controle então mas vocês entenderam o paradigma o paradigma meu que eu considero assim o que eu destaco nesse momento é esse sem medição azeda do pd de jeito nenhum mas eu queria dizer assim que a gente deve sempre pensar no processo e não fechar o controle do ponto de vista eu tenho que escolher um kc um tal i tal d e o processo independente do processo entendeu quer dizer eu levo em conta as características do processo mas o controlador que eu levo é sempre o mesmo então a ideia se pudesse ser diferente seria melhor eu ter sempre ali e projetar um controlador específico para aquele projeto a gente vai ver que o pd na verdade ele tem características tão boas que as vezes é possível provar que os projetos que eu faço recaem no pd a gente vai estudar isso então assim quando eu coloquei aqui essas maneiras por exemplo tem essa primeira técnica que eu vou pular aqui e os procedimentos simples que é o que a gente vai ver hoje são regras semi-empíricas que o pessoal vem testando na prática olha há décadas e técnicas baseadas em critérios de erro isso é o que a gente vai estudar hoje e o mais avançado que é o procedimento de projeto baseado em modelo é o que eu por exemplo estudei no meu mestrado doutorado então vejam que assim na época que eu estudei no meu mestrado no início no fim dos anos 80 era novidade total o meu trabalho de controle empreendedor foi em pioneiro controle preditivo baseado em modelo hoje em dia não já é uma realidade muito aplicada com muitos desafios ainda para certas indústrias e é muito aplicada a versão mais simples então o controle baseado em modelo é essa abordagem que eu estava falando simulação também se a gente tem um modelo do processo a gente pode simular com diversos controladores e tentar ver o melhor projeto a melhor sintonia é sempre um recurso que se usa fundamental hoje em dia na simulação agora as técnicas de resposta frequencial a gente vai precisar estudá-las veja bem em termos de prova não vai cair na primeira prova mas é porque alguns alunos até disseram que não conhecem as técnicas de resposta frequencial e eu até recebi consultas sobre o que era necessário saber da resposta frequencial não dá para dizer uma coisa assim resumida do que é que tem que saber eu acho que o que tem que saber é a resposta frequencial ou seja é algo importante para a sua formação entendeu por exemplo o que você tem que saber são parâmetros tipo o que é uma razão de virtudes o que é um ângulo de fase o que é que eles significam fisicamente como é que eles são representados matematicamente e a álgebra porque por exemplo todo esse trabalho se dá a matemática é baseada em números complexos você tem que saber isso tudo e aí como se representa o diagrama de Baudet de Nyquist e aí como é que são os diagramas típicos no processo primeira ordem segunda ordem terceira ordem então assim todo que vejam vocês fizeram um curso de modelagem todos assim considerando o domínio S e a gente poderia ter feito o curso todo no domínio do tempo também o domínio da resposta frequencial a gente vai considerar todo com os sistemas oscilatórios com entradas do tipo 100 saídas do tipo 100 vejam que eu estou fazendo esse super parênteses para responder alguns alunos que estavam me perguntando o que é que eu faço que eu não estudei resposta frequencial os alunos que estão fazendo ao mesmo tempo estão assumindo essa dificuldade eles vão ter que procurar literatura e estudar se você já fez modelagem então você deve ter visto se por alguma razão não viu a disciplina de modelagem eu recomendo que você procure a literatura eu estava vendo assim na primeira aula eu dei uma lista super extensa de referências procurem aquelas referências aquilo ali não foi só para dizer hipoteticamente quais seriam as referências não aquilo ali vocês devem mesmo procurar acho que é possível encontrar muita coisa na internet então assim ainda que não vai ser assim 100% esse curso de jeito nenhum vai ser tipo assim será uns 3% desse curso o método baseado em técnicas de resposta frequencial análise de estabilidade também a gente vai fazer usando resposta frequencial é importante mesmo que seja 3% 5% é importante que você aprenda isso tá certo você é o aluno que diz que não aprendeu e aí é isso se tiver alguma dificuldade eu até acho bom que você é mesmo dê um retorno para o professor de modelagem dizer olha eu estou precisando desse assunto porque de repente o professor não deu naquele periódico uma questão de agenda mas aí ele pode lhe mandar o material tudo isso que eu estou falando é aproveitando o momento para tirar as dúvidas dos alunos e assim não tem uma dúvida específica na verdade não viram o assunto né então assim para dizer que é importante a gente vai ver até a primeira prova não vão ser muitas aulas que a gente vai usar vai ser uma duas vão ser uma duas aulas é como vai ser assim de uma forma com slide talvez em uma aula dê para dar mas a gente já vai usar a resposta frequencial então é importante que você aproveite então essas duas três semanas que faltam até chegar essas aulas para que vocês estudem peguem a literatura corroma atrás tá é importante é mais para uma questão de formação porque como eu estou falando essa resposta frequencial nesse contexto dessa disciplina não chega a 5% do conteúdo então em princípio se você tivesse aproveitado 95% do conteúdo você estaria aprovado com muito mérito mas é mais para você não ficar sempre pensando ah eu não vi esse conteúdo não corra atrás que é claro que eu tenho certeza que vocês lendo ali os livros ou as notas do professor eu por exemplo eu dou a disciplina de modelagem mas eu a não eu não a coloquei em slides né então por isso que eu não posso mandar os slides para vocês por outro lado aquele meu livro que eu escrevi que na escola tem muitos exemplares mas enfim vocês não estão tendo acesso tem esse capítulo também em suma um parêntese que eu queria abordar mas hoje a gente vai trabalhar com esses procedimentos de ajuste simples baseado em regras semipíricas testadas na prática e em critérios de erro então a sintonia é escolher os parâmetros então vejam que eu falei de estabilidade agora eu já estou pensando em desempenho o que é desempenho na malha fechada ora uma resposta rápida é um bom desempenho um pouco oscilação é um bom desempenho então eu quero uma resposta rápida mas que auxile pouco eu quero um pouco offset eu quero uma boa resposta ao problema servo ao problema regulador e tudo isso sem variação excessiva da variável manipulada perceberam? não sei se eu falei muito rápido mas quando eu penso em desempenho eu quero uma resposta rápida mas que não auxile muito que tenha pouco offset que tenha boa resposta a servo boa resposta ao problema regulador e tudo isso sem que a variável manipulada varie muito quer dizer eu quero demais em princípio quer-se demais do controlador mas isso a gente quer fazer isso ainda como eu coloquei aqui olha com incertezas nos parâmetros do modelo porque muitas vezes você usou uma função de transferência para sintonizar o controlador e aqueles parâmetros contêm erro o sistema pode estar sujeito a perturbações o tempo inteiro que tirem o processo daquela condição imaginem as funções de transferência elas são tipicamente linearizações em torno de uma condição operacional e se você for para outra condição então possivelmente o desempenho que estava muito bom para uma condição pode não ser bom para outra entenderam então assim às vezes o desempenho muito bom numa dada condição você querer o melhor desempenho possível resposta mais rápida numa dada região aí os parâmetros mudam e pode ser que aquele desempenho que estava muito específico por exemplo um ganho muito elevado um caui muito pequeno pode ser que aquele desempenho degrade significativamente então a gente diz que o controlador não era robusto às vezes se você coloca um ca ser menor um caui maior a resposta pode não ser tão rápida pode não ser tão satisfatória mas se o processo sofrer algumas alterações ele tende ainda a se desempenhar bem então a ideia é que a gente quer um controle robusto entre aspas aqui com um adjetivo porque existe realmente um estudo rigoroso de como garantir controladores que lidem explicitamente com incerteza nos parâmetros do modelo de perturbações existe essa área que é uma área avançada de controle mas assim o que eu quero dizer aqui é o seguinte imaginem um carro se você tem um carro que é muito bom para andar na cidade será que ele vai ter o mesmo desempenho se for para o campo ou será que um trabalho com um carro que roda no campo será que ele vai ser tão confortável na cidade entendeu se você tivesse um carro que fosse mais ou menos satisfatório para as duas condições então a gente diria que o carro é robusto é mais ou menos isso eu quero um controlador que ele funcione bem para condições que possam variar então para isso muitas vezes é melhor não trabalhar com maior ganho é melhor não trabalhar com talvez tão pequenos é melhor colocar se possível um pouco de ação derivativa que a gente viu que a ação derivativa é uma coisa meio complicada mas assim essas questões do tipo a ação derivativa tendem a tornar a resposta mais conservadora quanto mais conservador você for no controlador que ele não seja agressivo demais que ele seja mais cauteloso mais cuidadoso então a tendência é o controlador ficar mais robusto às vezes você pode perder em performance porque seu controlador está mais suave menos agressivo ele está mais cauteloso e aí ele pode ir mais devagar no set point entenderam? mas aí é possível que esse controlador não estabilize se você for trabalhar em outra região então é possível que por esse você perca em desempenho mas aumente a robustez para ter um controlador mais conservativo como chamam às vezes essa palavra derivada do inglês ou conservador que tipicamente são controladores com Kc menor Kui maior e você possa usar a ação derivativa agora esse é um assunto que no fundo é um dilema porque a gente quer desempenho mas a gente quer também robustez então a área de controle é uma área que você está sempre trabalhando com o objetivo de melhorar então vejam o que eu já falei como eu disse no início com estabilidade já falei sobre estabilidade agora estou falando sobre desempenho mas a gente ainda tem que pensar de desempenho sob o foco também de que ele não pode ser privilegiado sem levar em conta a questão da robustez então eu sempre penso também uma coisa assim figurada que as crianças normalmente os pais dão aqueles quando eles são muito naquela eternidade dão remédios de vitaminas fortificantes que são aqueles remédios com cálcio vitamina A enfim longe de mim até escrever não teria condições mas assim essas lembranças que você próprio tem da sua infância e os pais querem um filho justamente robusto para que eles fiquem fortes não gripem fortes não gripem consigam viver a vida com a saúde sempre em dia então mais ou menos com esse objetivo a gente quer fortalecer ali o controlador de uma certa maneira o controlador é mais ou menos passível de obter esse é um caminho de se obter a robustez sendo mais conservador o controle robusto mesmo vai além é quando você sabe como os parâmetros podem variar aí o controlador já está preparado para isso e ele pode enfim calcular múltiplas soluções e ver a ótima para aplicar em cada caso mas aí é um esquema bem mais avançado que a gente não estuda realmente nos cursos iniciais mas assim sobre mas aí para sintonizar o controlador a gente poderia usar critérios por exemplo você tem uma variável controlada você pode usar alguns pontos da variável controlada então o pico você quer o menor pico possível então você está usando só o pico só um ponto ali daquilo ou você pode usar a resposta completa a subida do pico a descida a partir do pico a oscilação até ela estabilizar é claro que um controlador que vai trabalhar com a resposta completa né ele vai conseguir lidar melhor com incertezas né perdão é essa frase aí está colocada perdão é prefiro apagar aqui e mandar para vocês até que foi uma falha tá é claro que o que eu estava querendo dizer mas não a frase do jeito que estava escrita é claro que um um controlador que usa a informação da resposta completa ele vai lidar melhor né com o comportamento transiente como um todo do que aquele que usou pouca informação tá mas aquela resposta que estava ali era um erro de adição o que eu vou mostrar aqui são os critérios então a integral do erro né então eu vou pegar o erro mas vocês estão pensando que erro o erro em relação aos set points e aí a gente pega aqui de zero a infinito né do tempo zero até o tempo em que a resposta estabiliza por exemplo então eu quero saber eu quero minimizar o erro né então eu posso pegar quando eu pensar integral veja uma integral é como um somatório contínuo né aí a gente soma integral do erro ao quadrado por exemplo em inglês e se é é a abreviatura integral of the squared error então o que é que vai acontecer o que é que a gente está tomando o erro ao quadrado é se a gente somasse o erro apenas o erro positivo poderia cancelar um erro negativo percebe porque o erro pode ser positivo ou negativo você pode estar abaixo ou acima do set point tá então eu posso querer minimizar a integral do erro ao quadrado ou eu posso eu posso querer minimizar a integral do erro absoluto ou eu posso querer minimizar o somatório dos erros a integral ou somatório dos erros ao longo do tempo ponderando pelo tempo são alguns critérios que eu posso usar é claro minimizar o erro é ótimo né pessoal eu quero minimizar o erro em relação ao set point então existem essas opções por exemplo se eu quero minimizar erros grandes eu tipicamente uso o ISE porque se ele é grande e eu coloco ao quadrado ele vai ficar maior ainda e como eu quero minimizar então eu vou usar um critério que diminua isso se o erro é pequeno imagine um erro menor do que 1 se eu coloco ao quadrado ele diminui por exemplo sei lá 0,5 ao quadrado se eu colocar 0,5 ao quadrado o resultado é menor do que 0,5 vai dar 0,25 por exemplo então se eu quero minimizar um erro pequeno eu uso o módulo do erro e se eu quero minimizar erros que persistem por tempos mais longos eu pondero pelo tempo quanto maior o tempo mais ele contribui para esse critério que eu quero minimizar ok então alguns critérios que podem ser usados são esses guardem na memória aí que a gente vai usá-los daqui a pouquinho então a aula de hoje são procedimentos de ajustes simples são procedimentos baseados em regras semi-empíricas que tem sido testados na prática há muitas décadas vivos com critério de erro o primeiro que é o mais popular é aquele que eu citei do Ziegler e Nikolaus olha aí você também está pensando caramba o método é de 1942 né é é é é é é é é é quantos anos né é 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 78 é rigorosamente né 78 é 78 anos né e pode ser mais do que a idade dos avós de vocês né e vocês podem estar pensando caramba mas acontece o seguinte pessoal é é é um método heurístico ele surgiu junto com os primeiros controladores analógicos o que que acontece é é um método e ele recebeu tantas aplicações na prática ele é usado como referência como eu tinha dito então se você vai propor uma nova regra de sintonia você não vai aceitá-la se ela for pior do que o método de Ziegler-Nichols então tem várias modificações do método de Ziegler-Nichols na literatura ele é um método de referência dificilmente dever se ia ter um controlador sintonizado com o Ziegler-Nichols funcionando na prática mas o Ziegler-Nichols pode ter sido usado como uma primeira tentativa e depois você fez um ajuste em cima do Ziegler-Nichols então é um método que vocês vão ver, eu vou colocar as regras aqui, elas são muito mais heurísticas é uma abordagem inciso que é uma entrada e uma saída agora, existe a abordagem em malha fechada e em malha aberta eu vou colocar aqui a abordagem em malha fechada que é justamente qual é a ligação com o que a gente viu da estabilidade porque ela é justamente baseada no método do ganho último ele calcula o ganho último e aí o que vocês acham que ele faz se ele calculou o ganho último ele vai usar um valor de ganho maior do que o ganho último? não ele vai usar o próprio ganho último? não porque vai ficar oscilando com amplitude constante ele vai ficar bem pertinho do ganho último? não ele não vai se arriscar porque ele pode ter calculado o ganho último baseado em parâmetros que se modifiquem ao longo do tempo aquela questão da robustez e o processo terminar estabilizando então ele usou essas heurísticas então é uma abordagem baseada no cálculo das condições úteis quais sejam as condições para ajuste de um controlador P que levam a uma resposta oscilatória com amplitude constante e período ídem que é o chamado período eu já falei muito isso hoje e há vários métodos para o cálculo dessas condições desde experimentais até analíticos os analíticos a gente já viu aqui o teste de Roof eu ilustrei o lugar das raízes falei da importância da resposta da frequência e o mais direto que é o método da substituição direta mas eu pergunto a vocês duas coisas primeiro aqui está escrito para ajuste de um controlador P e aí vocês vão dizer e se eu tiver um P e D isso é uma coisa que às vezes os alunos erram se eu tiver um P e D como é que eu vou calcular o ganho último? pela abordagem de Ziegler e Nichols percebe? porque em princípio eu teria um ganho último diferente para cada valor de tal I e tal D que eu tivesse então como é que o Ziegler os autores Ziegler e Nichols propus eram se eu tenho um P e D eu tiro os modos I e D como é que eu tiro o modo I? ora eu coloco o maior valor de tal I possível como é que eu tiro o modo D? ora eu faço tal D igual a zero o maior valor de tal I possível teoricamente seria fazer o tal I ir para infinito na prática pode ser 50, 55 minutos uma sintonia típica que é um valor muito grande ok? então mas se você está fazendo você pode levar o limite com o tal I indo para infinito como o tal I está no denominador ele desaparece faz o tal D igual a zero então a ação derivativa desaparece ou seja se eu tiver um P e D eu primeiro antes de fazer os testes que eu vou mostrar aqui eu tiro o termo integral eu tiro o termo derivativo para calcular o ganho último ok? e aí eu calculo o ganho último pelo método de Rooks lugar das raízes etc o texto diz aí agora e experimental? como é que se faria isso? ok experimental é meio complicado porque é um método de malha fechada como é que você vai calcular um ganho último experimentalmente? tipo assim se você ficar aumentando o valor de ganho até estabilizar é meio arriscado concordam? porque instabilidade é uma situação que pode colocar o processo e tudo mais quer dizer os processos ligados a ele os operadores então a gente não vai buscar instabilidade em princípio assim para fazer um teste ok? ao contrário a gente tenta usar o conhecimento a simulação os modelos para determinar a instabilidade fugir da instabilidade então como é que eu poderia fazer experimentalmente puramente experimentalmente? olha o que se faz é assim você fecha a malha se fosse fazer experimental você pode até imaginar que poderia fazer algo semelhante por simulação então você fecharia a malha do método de Ziegler-Nikos com o controlador P agora para você não errar você coloca um valor de ganho pequenininho você não sabe qual é o ganho último então você coloca Kc igual a meio um processo experimental que você não tenha modelo para ele ok? você não sabe a priori qual Kc se tiver modelo você calcula mas se não tiver você fecha a malha com Kc pequeno e dá um degrau no setpoint por exemplo se a resposta oscilar com amplitude decrescente é porque o processo ainda permanece estável então você pode dar um incremento no valor do ganho então digamos que você incrementa no meio e aí dá um novo degrau no setpoint se continuar oscilando a resposta da variável controlada com amplitude decrescente você aumenta mais uma vez e assim vai fazendo sucessivamente quando você estiver numa situação em que a resposta da variável controlada para aquele degrau e aquele ganho que você colocou apresente uma oscilação sustentada mantida e tem um período constante uma frequência constante e uma amplitude constante é porque você vai é é porque você vai ter calculado o ganho útil e o período útil ok então aqui o que é que eles fizeram eles propuseram essa sintonia olha para um P para um PI e para um PID são em cima do ganho útil e do período útil para o P eles mandaram a ideia deles era desenvolver respostas eles desenvolverem empiricamente para uma razão de declínio o que é uma razão de declínio pessoal razão de declínio é uma razão entre a altura do segundo pico numa resposta oscilatória e a altura do primeiro pico admitindo que as amplitudes estão caindo numa resposta oscilatória quando eu falo o pico seria o quanto passou do valor final então eu pego o quanto passou do valor final para a segunda o segundo pico e divido pelo quanto passou do valor final para o primeiro pico e aí eu tenho a razão de declínio e aí então eles calcularam quais seriam os valores das sintonias que produziriam essa resposta aí o que é que vai acontecer eles calcularam porque você calcula o ganho último e usa metade entenderam? porque eu vou ter uma resposta que tem razão de declínio de um quarto que a altura do segundo pico é um quarto em relação à altura do primeiro pico agora quando você coloca a ação integral que eles calcularam esse valor associado com o período último eles deram essa sintonia para o tal i por que é que ele diminuiu o ganho? vejam que agora ele está dividindo por 2,2 por que é que ele diminuiu o ganho? então pensando nesse raciocínio como eles raciocinaram tem como ver isso também no domínio da frequência de margens que a gente estabelece a gente vai ver isso também mas pensando só um raciocínio mais geral se você colocou a ação integral a resposta fica mais oscilatória então você tem que diminuir a ação proporcional para compensar percebem? porque ao inserir eu quero que todas as respostas tenham razão de declínio de 1,4 ou seja todas terão que ter o mesmo nível de oscilação se eu coloquei a ação integral a tendência a resposta é ficar mais oscilatória então eu não posso manter a mesma ação proporcional eu tenho que diminuir a ação proporcional porque ao diminuir a ação proporcional eu diminuiria a oscilação e aí compensaria o fato de que a oscilação também sofreria o efeito da inclusão da ação integral liquidamente diminuindo a ação e colocando a ação eu vou ter a resposta também com razão de declínio de 1,4 percebem? porque quando ele colocou a ação derivativa a resposta fica menos oscilatória como a resposta fica menos oscilatória ele ficou mais à vontade para aumentar a ação proporcional e para aumentar a ação integral porque quanto menor o tal i maior a ação integral então esses efeitos aqui de aumento da proporcional e aumento da integral ou diminuição do tal i tornariam a resposta mais oscilatória mas isso vai ser contrabalançado pela inclusão da ação derivativa então a ideia é que todas essas respostas de acordo com Ziegler e Nichols teriam como eles fizeram uma abordagem semifírica teriam uma razão de declínio de 1,4 só que esse overshoot esse pico da variável para razão de declínio de 1,4 não é considerado conservativo é um pico muito grande então tipicamente os autores como Mário Campos e Teixeira eles mostraram que principalmente processos com que sobrou aqui o fator de incontrolabilidade baixo esse fator de incontrolabilidade é o tempo morto pelo tal pela constante de tempo ou seja com o tempo morto pequeno porque tempo morto é um complicador quanto maior o tempo morto piora essa questão da instabilidade então apenas se for baixo tipicamente nessa ordem de 0,1 a 0,3 percebe? a proporção do tempo morto frente a constante de tempo se for pequenininha em princípio o Ziegler e Nicol desenvolveram para isso porque o fator de incontrolabilidade é tal quanto maior ele for mais difícil é de controlar sabe? quando tem o tempo morto numa malha significa que a resposta chegou atrasada ao controlador ou que a ação do controlador vai demorar a ser sentida pelo processo então tem tempo morto na malha é ruim então em princípio esse esquema de controle seria para processos com tempos mortos mais baixos eu fiz uma simulação aqui fechei uma malha coloquei aqui a válvula o processo e o elemento de medida e aquele processo que a gente já estudou mais cedo se Kc é igual a 10 eu posso calcular as raízes da equação característica e eu vou ter as raízes exatamente sobre o eixo imaginado então esse Kc igual a 10 seria o ganho último e esse eu vou ter duas raízes sobre o eixo imaginado e esse aqui seria o próprio valor da frequência última então eu fechei com o ganho último eu consigo ver então a resposta daquela maneira que eu falei para vocês pessoal a resposta aqui eu teria que manter por mais tempo a oscilação mas vocês percebem que ela já está caminhando aqui para uma oscilação com amplitude constante então eu posso tirar daqui o período último que seria a distância entre dois pivots e os exercícios e em função do período último eu tiro a frequência última ou então eu poderia tirar pelos próprios valores aqui a gente sabe que para isso Kc é igual a 10 se essa condição aqui foi obtida é porque eu estou no limite da estabilidade enfim diversas maneiras eu posso calcular as raízes eu posso fazer pelo método da substituição direta eu posso fazer pelo arranjo de Ruf então aqui a gente ilustra como é o comportamento com amplitude constante aqui eu fiz no simulink eu coloquei os parâmetros do Kc para o PID conforme Ziegler e Nicolus então ele mandou trabalhar ali com aquela proporção ele mandou trabalhar com aquela proporção e a gente vai ter então a gente vai ter o os valores do Kc último do tal i e do tal d que eu coloquei na caixinha do simulink e aí com essa caixinha do simulink eu rodei a simulação e vocês percebem aqui a resposta do sistema para um degrau unitário no setpoint então percebam que é uma resposta com um pico muito grande para o PID é uma resposta com um pico muito grande e essa resposta então ela pode não ser satisfatória para as malhas fechadas bem existe um outro método que é bastante usado e também antigo quase que contemporâneo do Cohen com seus quase 70 anos também que é um método devido aos autores Cohen e Kuhn ele é baseado agora é um teste em malha aberta tá um teste em malha aberta e ele só vai servir se seu processo tiver uma resposta em malha aberta eu vou explicar como é essa resposta que pode ser aproximado por uma função de transferência de primeira ordem com o tempo morto que é uma função de transferência de primeira ordem com o tempo morto então o teste em malha aberta ele é feito da seguinte maneira a gente vai dar vai abrir a malha o controlador em vez de ficar atuando sobre a válvula ele vai ser colocado em manual e você vai dar um degrau na válvula e vai observar a resposta da variável medida então o processo para obter o modelo do processo envolveria um degrau em malha aberta então repetindo coloca-se o controle em manual dá-se um degrau na válvula claro que pode ter o transdutor de corrente de impressão e você vai ter então o efeito desse degrau na válvula o efeito no processo e a medida vai ser obtida se eu dar esse degrau e observar essa resposta vejam que em série eu teria se eu ver o transdutor tem o transdutor a válvula o processo e o elemento de medida então a função de transferência é o produto das funções de transferência da válvula do processo e do elemento de medida essa função ela pode apresentar ordem elevada exibindo uma curva de resposta sigmoidal porque por exemplo se a ordem for baixa ou a primeira ordem não é sigmoidal se for uma segunda ordem também não é sigmoidal e aí só para mostrar a cara da curva sigmoidal seria aqui esse formato de S então ele pode apresentar um formato sigmoidal e esse sigmoidal você pode considerar aproximadamente como um sistema de primeira ordem com um tempo morto entenderam? então vocês vão me dizer então esse método só vale se eu puder fazer essa aproximação first order plus dead time sim apenas nesse caso ele foi feito para essas condições isso é muito restitivo? não não porque por exemplo um processo de segunda ordem um elemento de medida de primeira ordem e uma uma válvula de primeira ordem já vira quarta ordem então já vira um processo elevado que pode ter esse comportamento e os próprios processos independente da válvula e do elemento de medida já podem se eles forem múltiplos estágios vários tanques vários reatores em série eles já podem ter essa curva sigmoidal ok? então é uma curva que assim o método está restrito a essa curva mas o método não precisa mas o método o método está restrito a essa curva e só vale se tiver esse tipo de resposta se forem outros comportamentos se a resposta for mais rápida tipo primeira ordem segunda ordem esse método não vai ser adequado mas assim apesar de ser uma curva meio limitada um método limitado a curva a curva é comum digamos assim esse tipo de comportamento de primeira ordem com o tempo morto é praticamente o processo mais o processo mais vamos dizer frequente mais comum para você aproximar as funções de transferência na engenharia química os processos químicos ok? porque os processos químicos tendem a ser mais lentos e quando você considera junto com a válvula o elemento medida fica mais lento ainda então o método está restrito para esse tipo de resposta sigmoidal mas isso isso limita para um lado mas é uma limitação para um caso que é bastante frequente entendeu? então é isso aquela função vai ser aproximada para uma primeira ordem que é k sobre tal s mais um com o tempo morto então a ideia é como é que eu tiraria o k o teta e o tal é simples pessoal o que a gente tem gente que faz no olho mas fazendo no olho não vai dar é mais passível de erro quanto mais erro você inserir pior porque o seu controlador vai ser baseado nisso essa curva aqui ela foi dividida por bkp que é o aliás não deveria ser kp perdão vamos admitir só o k ok pessoal só o k porque o parâmetro lá é k e não kp tudo bem? mas assim primeira coisa mesmo que não tivesse sido dividido por bkp porque se você dividir por bk perdão o valor final vai dar 1 porque você terá normalizado já que o valor final é bk tá certo? então essa curva ficou com essa normalização que não afeta aqui a análise mas de uma maneira geral a tua curva não vai estar dividida pelo bk pelo valor final de modo que isso aqui iria de 0 a 1 em variável desvio então pode ser só y' eventualmente a gente pode até apagar esse bk e deixar só y' aí o que a gente faz? a gente ir observando a curva visualmente a gente identifica aqui o ponto de inflexão como passando tangente o ponto de inflexão seria aquele a partir do qual a inclinação começa a cair então você passa uma reta tangente a curva sigmoidal no seu ponto de inflexão e prolonga até o valor inicial da curva que em variável desvio é 0 e até o valor final da curva que em variável desvio vai ser bkp essa curva normalizada aqui seria 1 então percebam que o tempo para o qual eu corto o valor o eixo do tempo ou a reta do valor inicial é o próprio tempo morto e o valor do tempo para o qual eu corto a reta do valor final é o tempo morto mais o tal então por diferença eu obtenho o tal ok repetindo na curva sigmoidal eu traço uma reta tangente a ela do ponto de inflexão prolongo até o valor inicial e o valor final o ponto onde corto o valor inicial que vai ser o próprio eixo das abecisas se eu estiver trabalhando com a variável desvio é o tempo morto o ponto onde eu corto a reta do valor final onde o valor final vai ser bkp de uma maneira geral esta que está normalizada seria 1 então o valor de tempo correspondente é tal mais teta por diferença eu tiro o tal então se vocês tiverem uma curva assim vocês terão que fazer esses passos para calcular o tal o teta e o ganho como é que vocês obteriam o ganho porque essa curva está normalizada mas o ganho é o quanto variou na saída pela variação na entrada então a variação na entrada seria d o integral que você deu você calcula o quanto variou na saída então pega essa variação na saída em variável desvio e divide pela variação na entrada em variável desvio também e você vai ter o ganho é o que eu explico aqui o k é obtido pela variação sofrida pelo y medido dividido pela variação em c ao e teta são obtidos graficamente graça-se uma reta tranjeita que você vai dar no seu ponto de inflexão prolonga-se a mesma até interceptar a reta do valor inicial e a reta do valor final o tempo para o qual a tangente cruza a reta do valor inicial equivale ao próprio tempo morto já o tempo para o qual a reta tangente cruza a reta do valor inicial equivale à soma do tempo morto mais a constante do tempo o método de Ziegler-Nichols ele é em comum com o ajuste de Cohen-Kuhn a mesma coisa está dada os dois tem uma coisa em comum é o fato de serem antigões velhos pra caramba e de produzir resposta com razão de declínio de um quarto portanto não é conservativo e também serem heurísticos é claro que a razão de declínio de um quarto como é que você vai determinar todos os parâmetros num único critério então eles usaram também outros que são considerar offset mínimo e o mínimo ISE seria minimizar aquele critério de erro eles usaram o algoritmo do PID paralelo e aí eles propuseram essas regras aqui percebem essas regras são baseadas justamente em K tal e θ então se você tem K tal e θ você consegue fazer seus ajustes por exemplo quanto maior o K menor o Kc percebe seu controle deve ser mais cuidadoso deve ter Kc menor se seu processo tem um ganho grande então se seu processo já é muito sensível o controlador deve ser cauteloso se seu processo tem um tempo morto grande o seu controlador deve ser cauteloso quanto maior o K esse fator de incontrolabilidade eu chamei θ sobre tal mas se a gente olha para esse outro lado θ aumentando o Kc diminuiria então essas são as regras heuristicamente propostas por Cohen e Kuhn então esse controlador também vai ser bastante agressivo segundo a literatura eu cito aqui o livro do Mário Campos o engenheiro da Petrobras Herbert Teixeira também engenheiro da Petrobras os dois importantíssimos no controle da Petrobras no Brasil no mundo são muito conhecidos pois bem eles foram desenvolvidos esse método aqui segundo esses autores foi desenvolvido para tempo morto mais elevado um fator de incontrolabilidade mais elevado entre 0,6 e 4,5 então como se você escolhesse Cohen com para tempos mortos maiores e Ziegler-Nickel para tempos mortos menores mas nenhum desses métodos é bom desses dois eles são métodos que são as primeiras estimativas você calcula esses parâmetros e depois você pode fazer digamos assim modificações em linha por exemplo diminuir o Kc aumentar o Taui mexer na ação derivativa ou então usa outros métodos então um outro método é o método baseado no ITAE a integral do erro absoluto aquela que eu mostrei agora há pouco ponderada pelo tempo então em vez de usar apenas algumas características lembram que lá eles usaram razão do declínio então seriam dois pontos da curva o ITAE usa toda a resposta lembrando que eu mostrei o critério lá tem outros critérios tipo o ISE eu mostrei para vocês mas se for que outros dizem que o ITAE é o critério de erro integral preferido porque ele resultaria porque ele resultaria no conjunto de ajustes mais conservativos vejam bem pessoal isso a gente teria que é meio complicado porque assim você teria que minimizar calcular por exemplo Kc Taui e Taub que minimizassem o erro expresso do ITAE claro que então vai variar para cada processo você teria que fazer o cálculo por exemplo um dado processo você fecharia a malha e calcularia por otimização quais os valores de Kc Taui e Taub que minimizaria o ITAE então e vai variar também para a resposta servo reguladora então o que que acontece eu pulei aqui alguns slides porque assim o Lopes em 67 ele propôs para o problema regulador e o Rovira em 69 para o problema servo então eles montaram um problema como de otimização para obter as sintonias que minimizassem o ITAE para várias razões entre o tempo morto e a constante de tempo então isso para processos de primeira ordem com o tempo morto como eu estava falando para vocês a primeira ordem com o tempo morto ela é representativa de boa parte dos processos químicos Koen Kuhn por exemplo desenvolveu para eles então aqui a gente tem outro método que também é proposto para esse tipo de função de transferência só que é um método melhor mais conservativo porque ao contrário de Koen Kuhn que considera só dois pontos da curva esse considera a curva completa então eles calcularam por exemplo para a carga vocês viram que para a carga foi o Lopes e para o problema do servo o Rovira e eles calcularam expressões e aí o que é que você vai ter você vai ter se você quer sintonizar um PI ou um PIT para carga ou um PI ou um PIT para o setpoint eles mostraram como calcular os parâmetros então por exemplo a gente tem aqui olha as relações de projeto Y igual a A θ sobre tal θ e tal vem de onde? do modelo que eu estou assumindo em primeira ordem com o tempo morto o K a mesma coisa eu quero calcular justamente o Kc então eu substituiria K Kc é igual a A θ sobre tal isso para o modo proporcional ou então o Y seria tal sobre tal i para o modo integral e tal D sobre tal para o modo derivativo o que acontece os parâmetros A e B estão apresentados aqui nessa tabela os parâmetros A e B estão apresentados nessa tabela então você tiraria os parâmetros A e B na tabela do modo P você consideraria como dito aqui K vezes Kc para o modo perdão para o modo I você consideraria A sobre tal sobre tal e para o modo D você consideraria tal D sobre tal agora a relação de projeto para o modo integral mudanças no setpoint ela muda então você usa aqui essa outra equação aqui A mais B θ sobre tal então eu marquei com um sobrescrito B quando você tem que usar essa relação você vir aqui no modo I ou seja ficou fácil que esses autores fizeram como eu comentei para como comentei aqui perdão fizeram para várias razões entre o tempo e o tempo e a constante e o tempo eles obtiveram os parâmetros Kc tal i tal d que minimizavam o ITAE para problema servo e regulador e aí eles desenvolveram equações que você poderia então obter o Kc tal i tal d em função do K θ e tal então eles já tabelaram facilitando o resultado das regressões que eles obtiveram para essas sintonias que minimizavam o ITAE então esse método aqui em princípio ele vai resultar melhor mais conservador do que Ziegler-Niclo de Quanton já é um método melhor vejam que ele já é baseado no modelo de primeira ordem considerando a curva completa já é um método que no princípio seria mais conservador e melhor ok aqui estão as referências como eu citei o livro do Mário Campos e do Herbert Teixeira os artigos de López e Rovira e o livro do Sibor que eu citei também quando ele se refere ao ITAE e todo esse material faz parte de um texto que a gente está elaborando aí o Diego clica e eu ok pessoal então enfim eu apresentei os métodos mais comuns a gente vai continuar estudando a questão de ajuste espero que tenham gostado da aula fiquem à vontade para mandar dúvidas agradeço pela atenção espero que fiquem bem até a próxima um abraço tchau